O reino de Deus e a sua justiça E acrescentar as outras coisas vos terão Aleluia, aleluia Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E acrescentar as outras coisas vos terão Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim